Vocês pediram e a gente trouxe a análise de uma redação que foi nota mil na redação do Enem de 2021. Com o tema Invisibilidade e Registro Civil, uma questão de cidadania, o Enem deixou muitos estudantes e candidatos confusos em relação a esse tema. Um tema que fala de cidadania, que fala de invisibilidade, as pessoas que não são vistas pela sociedade, que não são contadas, que não são numeradas, e o tal do Registro Civil, que nada mais nada menos é que você ser registrado, ter sua certidão de nascimento e com a certidão de nascimento você ter direitos. Então, um tema aí que deixou muitos, realmente, candidatos confusos. Nós tivemos pouquíssimas redações de nota mil. Uma aluna, que foi a Alice, a gente vai deixar aqui as redes sociais dela pra vocês, que foi nota mil, fez tudo bonitinho, como a banca pede, dentro das competências. E pra isso, agora eu vou mostrar pra vocês e analisar a redação juntinho aí, pra que você veja que a Alice escreveu, como ela escreveu, né? Quais foram os argumentos. O nome dela é Alice Souza Moreira. O Instagram dela é o Alice Souza, só o Z, X. Aquela ela fez muito bonitinha. A impressão dela foi muito legal. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto eu vou esperando a tela, que você tá aqui comigo, eu já quero que você vai deixando seu like, ativando as notificações e ficando aqui por dentro do Redação Online, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Vocês sabem que nós somos uma plataforma de correção de redação. Então, agora que você já tá aqui conseguindo ver a minha tela, né? Aqui eu tenho o quê? Que eu tenho a redação da Alice, né? Em redação na íntegra, a folha de redação de rascunho. A gente ainda não tem, né, o espelho da redação. Então, aqui, ó, vou subir aqui pra vocês. Aqui eu tenho a redação dela, tá vendo? Por completo, letrinha bem pequenininha, né? Aqui, ó. E eu transcrevi, porque eu acho que transcrita vai ficar melhor pra vocês, tá? Então, agora a gente vai junto aqui na parte da transcrição. Eu vou ler, vou pontuar, né? Todos os pontos, tese, o que tem em cada local dessa redação que ela escreveu linha ali. Então, eu vou começar a ler junto aqui com vocês. A gente vai acompanhando com essa minha canetinha azul, que eu acho que fica melhor pra vocês também. E ela começou dizendo assim, que a Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear os direitos básicos para todos os cidadãos. Show de bola! Ela começou aqui, então, com um repertório, né? Que é a Constituição. Eu falo muitas vezes pra vocês, né? Vamos usar a Constituição. Ela não colocou um dado específico da Constituição quando vocês têm medo? Poxa, aí não sei qual artigo eu vou usar e eu vou decorar. Ela usa a Constituição Geral, dizendo que a Constituição, que foi promulgada em 1988, essa data é base, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos, que é fato. Saúde, moradia, bem-estar, né? E aí, ela vem. Entretanto, vou até apontar aqui de amarelo, que é muito importante, vou até, ó, dar um destaque nele todo. Entretanto, ou seja, não está seguindo o que a Constituição pede. A tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil. Ela colocou, entretanto, muito bem. Ela veio com a tese, que ela vai dizer que tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas, ou seja, na prática não está acontecendo. Só vou deixar um pouquinho mais fraquinho aqui para vocês. Ó, eu gosto mais fraquinho aqui. E aí, ela vem com a tese, né? Uma vez que ainda... Uma vez que ainda há falta de registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil. Ela parafraseou o tema, afirmando ele. O que gera a invisibilidade social? Ok? Então, ela diz que, de fato, a gente tem invisibilidade social no Brasil. Nada demais até aí, tá? Mas tudo dentro do que precisa. E aí, ela vem com os dois pontos, que são os dois pontos críticos, né? De, afinal, quais são os problemas que causam isso. Então, a invisibilidade provoca inúmeras chagas, inúmeros problemas, inúmeras dores, inúmeros... Como a precarização do trabalho, trabalhos informais, trabalho escravo, trabalho explorador. E a exclusão democrática. Então, vai falar do voto, não vota, né? Não tem registro, não vota. E tem problema, é explorado no trabalho. Ela pegou dois de tantos pontos que teriam, poder acesso à saúde, benefícios, mas ela pegou dois pontos aqui. Agora, a gente vai entender como ela escreveu e argumentou sobre. Perceba que a gente tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, aqui na passagem, né? Seis linhazinhas, aqui, claro, é diferente... Vou voltar aqui, ó. É diferente de quando ela escreve lá no papel, né? Mas também tem uma, duas, três, quatro... Tem uma, duas, três, quatro... Aqui ficou com cinco no papel, tá? Só que é muito difícil mostrar pra vocês naquela ali, né? A gente tem que ver sempre na passada ali. E agora, vamos lá. Ela vai dizer, então, que... Diante desse cenário, ó, o conectivo que ela usou, então, ela vai falar que a gente tem um problema, e ela diz, bom, diante desse cenário, né? É válido retomar o aspecto, só pra citar, do quanto a precarização do trabalho laboral. Olha que bonitinho aqui, ó, risquinho um pouco mais. Precarização do trabalho laboral. Tópico frasal. Conectivo, bem aplicado. Então, diante disso, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à precarização do trabalho. E aí, ela vai ter que explicar o contexto. Por isso que ela entra com o signo conectivo. Ó, ponto final, conectivo. Nesse contexto, vírgula. O que eu falo pra vocês sempre? Conectivo, vírgula. É indiscutível que a ausência do registro civil primordial, a certidão de nascimento primordial, que significa primeiro, impossibilita a pessoa de possuir outros documentos necessários para a vivência social, como, por exemplo, a carteira de trabalho, já que o foco dela vai falar do trabalho. Dessa forma, assim, né, é afirmativo que tal lacuna incorre na precarização do trabalho. Podia ser o corre aqui, né? Na precarização do trabalho. Uma vez que viabiliza a efetivação dos direitos laborais, como férias remuneradas ou acessos, ou em casos mais extremos, torna o indivíduo vulnerável a trabalhos análogos à escravidão. Tá? Ou seja, você não é registrado, o empregador faz do jeito que quer, inclusive exploração. Em consonância com tal tese, com o que ela diz, é possível citar a obra Casa Grande e Sem Zala, doutor Gilberto Freire. Então, ela vai embasar uma obra na prática, aquilo que ela argumenta, na qual ele realiza uma comparação entre o Brasil, tá? De hoje, e o Brasil colônia. A gente pode pensar assim, tá? Em que o trabalho escravo, ou seja, o ato laboral precarizado, é um instrumento de invisibilidade social. Por que que ele é um instrumento de visibilidade social? Os escravos eram olhados com respeito e direitos? Não. Pessoas sem registro são olhadas com respeito e direito? Muitas vezes não, como é o caso do trabalho. Sendo assim, torna-se evidente o papel e a essencialidade dos registros civis na garantia dos direitos trabalhistas para todos os brasileiros, o que, por sua vez, coopera em promover a visibilidade cidadã. Esse fechamento aqui, eu quero que vocês percebam que ela argumenta e ela fala, então, sendo assim, essa aqui é a consequência e o que deveria melhorar no problema dela. O tópico frasal traz toda essa ligação. Por isso, muito bom, muito bem feito. Aí ela não para por aí, ela vai dizer assim, ademais, tá, ó, ademais. O que significa esse ademais, galerinha? Acréscimo, né? É essencial citar a exclusão democrática como uma das principais consequências da falta de registros civis. Se ela colocou dois tópicos no início, aqui ela vai discorrer sobre um, agora é sobre o outro. Nessa perspectiva, é notável que a já citada ausência de certidão de nascimento impede também a realização do título de eleitor. Documento necessário para o pleno exercício da democracia brasileira. Sob esse viés, é possível relacionar tal tese ao conceito de polifonia das cidades desenvolvidas pelo teórico Nick Coldway, do qual ele afirma que a democracia é constituída pela atuação das vozes de todos. Ó, quando ela fala em visibilidade, não são todos. Então, aqui ele diz que é de todos. E por isso, onde não há voz de alguém, não há democracia. Então, se uma única pessoa não fizer parte, não temos democracia. Desse modo, fica evidente que a ausência do registro civil impossibilita a participação política. Só constata. O que causa silenciamento da voz daquele pseudo-cidadão brasileiro. Cara, esse pseudo-cidadão brasileiro ficou muito bom, porque ela fechou. Então, ela diz que é essencial que a gente possa votar para ser um cidadão e para fazer parte de uma sociedade democrática. Mas se não são todos, 100% que tem, nós temos pseudo-cidadãos. Ou seja, que não são cidadãos. Não é um cidadão por completo. E ela fecha. Esse vazio público. E agora? Agora a gente chegou na retomada. Agora a gente chegou na conclusão. E essa menina que escreveu muito bem, nota-se, então, portanto, o conectivo que eu sempre indico para vocês, a necessidade de rever esse cenário de invisibilidade social causado pela ausência do registro civil. Muito simples essa frase aqui, ó. A necessidade de rever esse cenário de invisibilidade social causado. Se eu tenho um problema, há necessidade de eu rever, solucionar esse problema. Para tal, é intrínseco que o governo federal, o órgão de maior importância no âmbito nacional, implemente mais varas da infância e juventude. Várias da infância e juventude estão ligadas com o registro. Tal ação deve ser realizada por meio da criação de secretarias ou departamentos responsáveis por pesquisa e controle, a fim de haver um mapeamento de cidades e regiões metropolitanas onde há maiores índices de invisibilidade social. Eu descubro quem são para conseguir resolver. Para, assim, suprir a demanda requerida para o registro civil dos futuros cidadãos. Então, eu resolvo o problema ainda na infância e adolescência. Ok, não foi resolvido no nascimento, no primeiro registro, nos primeiros meses, mas quanto antes, melhor. Não dá para deixar lá para o Estatuto do Idoso, por exemplo, para o fim da vida. Então, vem a sacada de ser bem coerente nessa resolução. Então, ela só acaba que, dessa forma, progressivamente, haverá a garantia da cidadania para todos os brasileiros. Não foi enfática, não disse que vai ser resolvido por completo. Progressivamente, haverá a garantia, que é o que falta lá no início, quando ela diz que falta o quê? Falta a garantia, né? Uma vez que ainda há a falta de registro, na verdade, de pessoas, impedindo de garantir o acesso à cidadania. Então, ela volta no fim dizendo, bom, desse jeito, isso que eu coloquei, terá a garantia dentro do Brasil, dentro dessa democracia. Shai, poderia falar, por exemplo, sobre... Ela não falou sobre saúde. Poderia, mas não falou. Poderia falar sobre vacina. Poderia, mas não falou. Poderia falar sobre vários... Escola, estudo, mas não falou. Por quê? Porque não tem necessidade de você falar de tudo. Tem necessidade de você falar do que delimita ali na sua tese, no seu pensamento. Se nessa redação aqui, ela optou por não falar, está tudo bem. O que não dá é para jogar ideias demais e não argumentar sobre todas. E aí entra aquilo que eu gosto muito, que é quando você delimita bem a sua introdução, e eu te sugiro assistir o vídeo aqui sobre introdução, depois assistir os vídeos sobre tópico frasal, porque os dois problemas que você coloca na introdução estão ligados com o que vem no seu tópico frasal e ligados com o que vem depois da sua conclusão. É o que torna a redação enxuta, dentro das trancalinhas, mas que ela não se contradiz e nem traz falas demais e desconecta os assuntos. Aqui a gente tem um exemplo ótimo de uma redação que trouxe os pontos importantes e a sua tese bem delimitada. Não trouxe informação demais para não conseguir argumentar. Acho que essa é a grande sacada e a grande importância. Fora que ela escreveu tudo bonitinho, toda a questão de uso de conectivos, né? Mas ela fez exatamente o básico bem feito, o básico que precisa conter na sua redação. Acho que é muito importante para vocês sempre lerem redações nota mil para que vocês consigam identificar. Já disse isso num vídeo aqui para vocês. Se eu pudesse dar uma única dica, eu diria, leia uma redação nota mil antes do Enem. Então eu continuo nisso. Eu acho que é muito importante vocês lerem redações nota mil e entenderem o que um outro colega candidato também fez. Eu gostei muito dessa redação. Parabéns para Alice Souza Moreira, que mandou muito bem. Para você que é candidato, não desiste. Fica aqui comigo que toda semana tem vídeo novo. Um beijo. Te encontro nas redes sociais. Te encontro aqui toda semana. Tchau, tchau.